Como é que vocês estão, gente? No vídeo de hoje Amanhã vai chegar o meu novo sofá E aquele sofá que tá lá em casa Eu vou dar pra minha mãe Você lembra desse sofá aqui, que era o meu primeiro da kitnet? Esse aqui era o meu primeiro sofá da kitnet Quando eu comecei a morar sozinha E aí eu dei pra minha mãe, né? Porque eu não usava mais Ela colocou uma capa e ficou usando Agora eu vou dar o meu que eu tenho pra ela Que o meu novo vai chegar Enfim, é um, entendeu? Um dando pra outro assim Ó, minha mãe já esvaziou aqui Eu tô na casa da minha mãe, tá? Minha mãe já esvaziou aqui o local pra colocar o sofá lá que tá lá em casa Ó o Apolo aqui com o amiguinho dele, gente Igualzinho o Apolo, o Apolo é aquele lá Esse aqui que é o amigo do Apolo É Apolo Ó lá ele, tá vendo? Tá feliz aqui com o amiguinho dele Só que mesmo assim o Apolo ainda é meu, né? E ele só tá aqui, ele só está aqui na minha mãe Por enquanto, porque... Por quê? Por enquanto É porque eu não posso falar, né? Mas é isso, é por causa do condomínio, só pra vocês saberem Enfim, gente É... Esse aqui era o meu primeiro sofá Desde a kitnet Quem lembra da kitnet? Momente aqui nos comentários se você é desde a época da kitnet Que eu vou... Eu vou dar um curte aí no seu comentário Esse aqui era o meu primeiro sofá Aí eu dei pra minha mãe, né? Porque aí ela jogou o dela outro fora Beleza Aí eu consegui aquele outro sofá lá, né? Que eu tô hoje E aí agora eu vou dar pra minha mãe de novo E esse aqui acho que ela vai jogar fora E ela vai ficar com aquele meu que tá lá em casa E é isso, agora eu vou... Minha mãe não tá em casa, ela tá trabalhando Começou a trabalhar lá em Brasília, de restaurante Muito legal, gente Enfim, tô aqui na minha mãe Agora eu vou no... Pegar uns números, né? De caminhão de mudança Porque eu vou trazer a minha mesa pra ela Vou trazer os dois sofás E vou trazer o armário Meu armário Só que meu armário eu vou vender, né? O armário eu vou vender por aí Vou ver o que que eu faço com aquele armário Enfim, mas enquanto isso é isso, né? Enquanto isso é isso Vou agora atrás de números pra caminhão de mudança Vou fechar aqui Minha irmã tá aí, ela tá indo pra escola E é isso Vamos atrás de caminhão de mudança Tentar pegar uns números de caminhão de mudança, né? Já pra eu... Eu quero trazer hoje Porque o sofá chega amanhã, entendeu? Então eu quero deixar bem, bem vazio lá a sala Pra só chegar o sofá e instalar o sofá Instalar não, né? Montar E é isso Olha quem está aqui comigo O Eli Ele tinha dentista e eu também Nós viemos junto, né? Pra cá, pra cidade da minha mãe A gente mora em outra cidade, né? Aí só que é perto daqui É uns 20 minutinhos daqui da minha mãe Aí nós tinha dentista Aí nós viemos no dentista Mas nós já fomos no dentista, tá? Enfim, tô falando demais, véi Nossa Aprendendo comigo Meu Deus, todo mundo tá agarela Mas é porque eu preciso explicar Porque senão vocês não entendem Eu vou agora procurar caminhão de mudança Pra eu pegar o no contato, né? Quero trazer ainda hoje O sofá, a mesa e o meu armário Armário eu vou vender A minha mãe já tem dois armários aqui Então não cabe mais um armário aqui Então eu vou vender Só que eu queria vender Só que eu não sei pra quem que eu vou vender Porque ninguém quer comprar, gente Eu comprei ele por 900 reais Eu tô vendendo ele por 350 Muito barato Mas é só pra vender logo Só que mesmo assim Eu passei ele na lojinha de baixo O cara queria me pagar 200 reais 200, véi Querer me pagar 150 Aí ele falou Não, moço Eu pago 300 reais Ou 300 ou 200 E eu tô vendendo por 350 E ele quer comprar por 200 Tipo, muito abaixo do preço Tô dando quase graça pra ele Aqui, ó Porque aqui fica um monte de caminhão de mudança Foi aqui que eu peguei o caminhão de mudança Quando eu me mudei Lá pra minha casa agora, né? Pra apartamento Aí eu vou lá agora Pode ter os caras que ficam aqui dentro, né? Mas eles não tão aí, não Aí eu vou pegar o número deles aí E é isso Moro ali Já partiu Partiu Gente, tô em casa E o que acontece? Olha só trocar a cortina Enfim Véi, já é 6 horas E o cara não me ligou Não falou nada Ele disse que O caminhão de mudança, né? Diz que ia em uma cidade Que ia pra lá E quando ele viesse pra cá Que é pra voltar pra cidade Onde ele fica Ele ia passar aqui na minha Porque já é caminho Só que ele até agora Não falou nada E ele disse que é 200 reais Só que ele faz por 100 Porque é a caminho, né? Da casa dele Então ele faz por 100 Mas agora pra ele vir Ter que voltar é 200, entendeu? Mas eu vou na passarela ali Porque ficam os caminhões lá Vou ver se tá funcionando ainda, né? Mas ter horário, gente Pra mexer com o móvel Aqui no condomínio Eu não sei Bom dia, gente Como é que vocês estão? Eu consegui um caminhão de mudança Pra hoje de manhã Marcado pra 8 horas da manhã E agora é 7 Então eu vou fazer aqui um fone de queijo Eu vou deixar passar Porque eu tô com muita fome Então, gente, é isso Eu vou esperar ele chegar Ele vai chegar a 8 horas da manhã Pra levar a mesa Os dois sofás E o armário lá do quarto, tá? Esse armário aqui, ó Armário aqui, gente Aqui no quarto da bagunça Fica assim, vai nessa... Esse armário Olha só, gente Aqui fica o cesto de roupa suja Enfim Tô esperando o cara chegar Levar essa mesa Mas na frente eu vou comprar outra mesa Vou dar essa pra minha mãe Eu quero uma mesa agora quadrada Não quero mais redonda Eu quero quadradinha assim E a cadeira mais... Mais fofa, sabe? Gente, tô muito ansiosa Meu Deus Vocês nem sabem Ele já chegou E nem a 8 horas Meu Deus E eu botei o pão passar E nem vai dar tempo Vou ter que ir, entendeu? Meu Deus Eu já tinha colocado aqui a fosma Coloquei até um pouquinho de azeite O pão de queijo Que eu tava indo fazer Tá derretendo já agora E aqui já está bom pra colocar Ah, gente Eu vou colocar mesmo assim Tchau, tchau Tem sofá aqui Tô só levando essas mesas aqui Depois eu vou varrer, né? Eu tinha varrido isso aqui ontem Ah, é porque eu abri o... A almofada A almofada caiu um monte de negocinha De almofada Enfim É isso Posso pão de queijo mesmo Pra não perder aqui dentro, ó Deu sobrou esse aqui Mas acho que esse aqui Tá meio cruzinho Eu não sei, gente Não sei nem se tá bom isso aqui Eu não sei mexer nesse fogo No sério Olha quem tá aqui A câmera do meu celular tá suja Mas olha quem tá aqui, gente É, Apolo Fala eu pros seus seguidores A todo mundo com saudade de tu, Apolo É bravinho Vou deixar ele aqui dentro, né, Apolo Com o amiguinho dele Tem, Apolo Olha pra mim Olha o amiguinho dele lá É igualzinho, Apolo Tem dois Apolo aqui dentro Enfim, ó Já o sofá vai estar... Nesse não O sofá vai estar aqui O outro sofá tá lá também E as mesas Tô de manga aqui, ó Que tem aqui em casa Na casa da minha mãe Gente, olha Caiu Gente, já estou indo pra casa E eu passei aqui nessa loja aqui de imóveis Vou mostrar pra vocês Pra ver, tipo, só os valores da mesa Não que eu vá comprar agora, entendeu Mas só pra já ir pesquisando Mesa quadrada, sabe Com as cadeiras fofas Tipo, mas assim, ó Só que menor Tá barato R$1.550 pra seis cadeiras Meu Deus Aquela outra lá tava com quatro cadeiras E tava dois mil e pouco lá onde eu moro Meu Deus Por isso que é bom ficar vendo, ó Última peça Essa aqui tá R$1.200 Essa aqui eu não sei Não quero mesa redonda, não Aqui, ó Mesa quadrada, assim, ó Com quatro cadeiras Eu quero assim, ó Tá R$1.190 Tá bom esse valor também Gostei Tem aquela que eu acabei de montar pra vocês E também tem essa aqui Que essa aqui é a última peça, ó R$1.190 Ó, que top, gente Só que aí pode trocar as cores, né As cores da cadeira Trocar a cadeira Pode trocar Mas tá R$1.190 Top Esse aqui é igual o meu que eu comprei E aqui tá R$3.4 Só que eu acho que o meu é mais fofo Porque esse aqui tava um pouquinho mais duro Mas é isso Mesmo tamanho do meu que vai chegar Olha lá R$3.490 Em casa, e olha esse vazio, gente Olha o vazio Só que aí eu tenho que ver com alguma pessoa Pra mim tirar isso aqui daqui E colocar do outro lado E eu vou tirar os pezinhos dessa TV também Vou deixar bem arrumadinho Eu coloquei esses pezinhos Porque eu fico tirando aqui E eu levo a TV lá pro quarto Aí eu boto em cima da penteadeira Por isso que esses pezinhos não tão aí Vejo vocês perguntando No comentário Mas é por isso, tá Eu vou ver com alguém se... Quem pode fazer isso aqui pra mim Enfim Ai, gente Tô com muita saudade da Paul Sério É que ele faz muita falta Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Gente, já terminei de varrelar Aí eu consegui uma pessoa que fura a parede, né Porque a gente precisa Uma furadeira específica E também Não sei furar esses negócios, né Tem um Eli Só que também Pra furar é muito difícil Porque tem que ser um profissional Porque a parede aqui é mais... É diferente, gente Não sei o que tem, mas é diferente Mas enfim Eu vou aguardar o moço Quando ele vir E vou gravar pra vocês Enquanto isso Eu vou ficar aqui descansando Esperando E o sofá vai chegar às duas e meia Só que o do sofá é outro vídeo, né É eu mostrando o sofá chegando e montando Tá bom? Mas é isso Gente, enfim O cara vai demorar pra vir um pouco Agora é dez horas da manhã E o sofá só vai vir às duas e meia E daqui a pouco o cara vai vir pra tirar o rack E furar a parede, né Outra parede Então eu vou esperar ele Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Aí no próximo vídeo eu já gravo O cara vindo botar o rack Entendeu? O do sofá Então no próximo vídeo que eu vou gravar O do sofá Já aproveito e gravo o do rack Pra o próximo vídeo não ficar tão curto Entendeu? E é isso Se gostou do vídeo deixa o like Se não é inscrito no canal Se inscreva aqui, tá bom? E é isso meus amores Um beijão E até o próximo vídeo